Olá, vamos iniciar aqui o nosso curso de fitogeografia do Brasil. O que você vai aprender neste curso? A gente vai ter uma introdução rápida, vamos falar sobre os climas, sobre o idioma da floresta amazônica, mata atlântica, mata dos cocais, mata das araucárias, cerrado, caatinga, pampas, pantanal e mangues. Então, iniciando aqui, vamos iniciar o primeiro modo. O que é a fitogeografia? Ela é a ciência do ramo da biologia que estuda sobre a distribuição geográfica dos vegetais, tanto fauna quanto flora, nas diversas regiões do globo, conforme as zonas climáticas e fatores que possibilitam sua adaptação. Corrigindo aí, são os vegetais, a fauna não entra. Sendo que nesse curso especificamente, a gente vai tratar da fitogeografia do Brasil, não do mundo. Sabendo aí que o Brasil é um país de tamanho continental. Ou seja, ele tem vários biomas, existem países menores que um só bioma compõe todo o território. Mas o Brasil, pela sua extensão muito grande, ele acaba tendo aí uma diversidade muito grande de biomas, de espécies de animais, de vegetais e também uma fitogeografia muito rica. E é isso que a gente vai aprender nesse curso. Aqui, você pode ver aí os seis tipos de bioma que a gente tem presente no Brasil. Que é o bioma da Amazônia, o bioma da Caatinga, o bioma do Cerrado, o bioma do Pantanal, o bioma da Mata Atlântica e o bioma da Pampa. A diversidade no Brasil é uma das maiores riquezas que nós temos países. Nessa imagem ao lado, você pode ver a divisão e também a diversidade. Lembrando aí que, por exemplo, o Pantanal é diferente da Amazônia, a Caatinga é totalmente diferente da Mata Atlântica. Então, são biomas distintos e com características próprias. E o que seria um bioma? Um bioma, ele simplesmente é um conjunto de ecossistemas terrestres com vegetação e fisionomia típica de cada local. Ou seja, a Caatinga tem as suas características totalmente individuais, diferentes aí do bioma da Mata Atlântica. E também predomina aí o clima característico, porque a Caatinga é mais seca, a Mata Atlântica é muito mais úmida. E aí, cada um tem o seu resultado característico. Lembrando que o resultado dessa interação gera um bioma único, o que é clima e fatores edáficos são iguais condições e características de um bioma. Então, é sempre a junção dos fatores edáficos, que é os tipos de solo, com o clima, que é a temperatura e a pluviosidade. É igual a serateísticas do bioma. E agora, vamos aí adentrar na parte de climas. Até a nossa próxima aula. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil. Basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar. Aguardo sua matrícula. Até breve. Legenda Adriana Zanotto